Música Fala rapaziada beleza? Zá, um fake estrela e vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso episódio número 46 da nossa série de Minecraft O filme E bem galera, mano no episódio passado a gente começou a fazer a nossa casinha de obsidian aqui né galera Olha que casinha bonitinha, tá ficando super bonitinha né galera Ainda não tive tempo de acabar ela, de ir atrás de mais obsidian casa Falou que vai me dar algumas obsidians também, tá ligado? E bom, antes de começar galera, eu só queria falar pra vocês Tipo assim, muita gente acha que o Residente brigou daí porque eu fiquei no time do caso Galera, isso daqui é uma série, não precisam levar a sério dessa forma, tá ligado? É, mano, a gente faz isso daqui, mas a gente é muito amigo todo mundo velho Tanto que semana que vem velho, a gente vai viajar, vamos ficar tipo 11 dias todo mundo junto galera Então mano, fiquem tranquilos, beleza? Mas bom, vamos lá né Opa, tem um portão Onde que vai dar isso? Ah, é a casa do pó aqui Ai que filha da mãe Achei que ia dar em algum outro lugar Mas bom galera, o que vocês me falaram no último episódio velho? Nos últimos comentários eles me falaram que o Residente, ele tá cheio de estratégia Tipo, cheio de armadilhas lá na base dele galera, sim Bom, o que eu quero fazer então velho? Eu quero começar a fazer meio que as minhas armadilhas aqui então, tá ligado galera? Tipo, eu não quero deixar tipo ninguém entre na nossa base aqui Bom, o que eu quero começar a fazer? Bom, eu vou fazer um muro, fazer um muro pegando essa água aqui inteiro Pegando ali em cima inteiro tudo velho E tudo vai ser de obsidian galera Bom, você fala, ah mas isso daí é fácil Não galera, eu vou fazer um caixote de obsidian Tanto passando pelo chão, tanto passando por cima, pelos lados E mano, eu vou fazer várias e várias camadas galera Então mano, vai ser uma super proteção Já que o caso ele tem uma fábrica de obsidian, tá ligado? Então vai ser muito mais fácil, entendeu velho? Vai ser muito mais fácil Deixa eu pensar um negócio aqui Onda pra levitar o negócio, né? Eu não consigo isolar daí Calma Olha lá, olha lá, olha lá Olha que da hora, olha que da hora Uou Vou só pegar uma parte da casa do Poco aqui Vamos pegar uma parte da casa do Poco aqui Uou Que legal Que legal Então velho, vamos começar né velho Bom, eu também quero aquela espada do caso, tá ligado galera? Aqui é a espada super forte lá Deixa eu ver se a galera tem obsidian aqui Não Não O caso tem quatro, tá ligado? Quatro não vai adiantar muita coisa velho Tá Tá Deixa eu ver se a Miss tem um obsidian aqui velho Porque vai ser super importante pra gente galera Essas obsidian, sério velho Vai ser super importante velho Vamos ver se eu não tenho aqui Não 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 Não, tá O que ela tem aqui embaixo? O que a senhora Miss está trabalhando aqui? Presente do seu aliado rival Bruxo Aliado Barra rival Lol 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 O que ela está online velho Lol Lol Velho Aliado Barra rival Mano Tem alguém mesmo de espião no time do rezende velho Caraca velho Bom Deixa eu ver se o Poker tem aqui Obsidian Não O Poker tem muita madeira Mas não tem obsidian Beleza então Galera Vou fazer o seguinte então Eu vou lá aonde o caso me falou galera Que teria as obsidias lá Ele me deixou no skype as coordenadas Vou lá pegar então Já que ele tem um baú lotado de obsidian Eu vou lá E quando eu pegar Eu volto galera Porque eu não vou mostrar pra vocês aonde que é Porque senão vocês vão falar pro rezende Ele pode ir lá e roubar né Bom Então eu vou fazer o seguinte Eu vou lá então galera E quando eu pegar as obsidian Eu volto Beleza Então eu já volto galerinha Bem galera Já peguei as obsidian Então vamos começar então velho Bom Eu vou cobrir a minha base ali Enquanto isso Bom Deixa eu fazer só Um lugarzinho aqui na frente Pra ter o que fazer né Aqui ó Pra ter onde Achei que era o Poker velho Na moral Achei que era o Poker esse creeper velho Na moralzinho Ixi Calma Calma que eu buguei aqui Calma Calma Aqui Beleza Beleza Bom Eu tenho que fazer um lugar pra mim subir né Vamos fazer aqui 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 Ixi Cai Eita 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 Calma 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 Precisava de uma escadinha pra subir aqui né velho Tá bem complicado de ficar subindo toda hora Toda hora Toda hora Toda hora Bom Deixa eu subir Entra por aqui Tem um creeper ali Bom Agora ele pode explodir a vontade Porque a minha casa não vai ser destruída Mano Deixa eu fazer uma escada Pra nem madeira eu tenho mais velho É Não tenho mais madeira Tá Pronto faz E assim Beleza 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 Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui 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 Beleza Bom Eu acho Galera Que dá pra fazer A reinforce De obsidian Velho Reforce De dark glass Hum É vidro Que tipo Reforçado Deixa eu ver aqui Se dá pra fazer A reinforce De obsidian Obsidian Colors Obsidian Não Obsidian Black É Não tem Não tem Galera Não tem Beleza 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 Bom Ai caraca Tinha um plástico Aqui no chão Chegaram um bicho Bom O que eu vou fazer Galera Vou começar a traçar Um muro Então Velho Vou começar a traçar Um muro Ao longo da nossa base Aqui Velho Vai pegar aqui Da casa do Pó Aqui Calma 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 Da onde que a gente pode começar Velho Mais ou menos Daqui Assim Aqui Assim Aqui Assim Aqui 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 Velho Vai ser muito complicado Galera Vai ser muito complicado Vocês não fazem ideia Mas mano Vai valer a pena Vai valer a pena Fazer isso depois Mano Vocês vão ver Como que vai valer a pena 3, 2, 1 Aqui 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 Coloca Vai colocando Vai colocando Não para Não para Não para Vai Vamos colocando Aqui Beleza Beleza Putz Tem uma árvore Aqui Já passou A casa Do caso Não Ainda não Putz Eu tenho que tirar Todas essas árvores Aqui Caraca Tá Depois eu faço Isso Então Vou colocar Aqui Vai ficar Um muro Gigantesco Vai ficar Um muro Gigantesco Essa é minha intenção Agora de começo Fazer uma proteção Bem bacana Para nossa base Para que mano Não aconteça Condição Naquela primeira guerra Tá ligado Eles venham Que destruam A gente Tão fácil Entendeu Aqui 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 Sim Com uma carninha Aqui 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 Não sei Como ele está bugando Na hora que eu estou pulando Velho Nossa Tenho muito obsídia Velho Tenho muito obsídia Aqui Coloca 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 Boa 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 Caraca Mano Vai ficar Um negócio Muito OP Velho Vai ficar Uma base Muito OP Galera Velho Nossa Boa Boa E mano Pior que eu não vou colocar Só uma camada Eu vou colocar Eu vou ver depois No modpack Galera Outros blocos Que também Tipo Eles não quebram Com obsídia Entendeu Então eu quero ver Muito isso Quero fazer muito Esses negócios Esses blocos De proteção Entendeu Caraca Vai ficar Gigantesca Bom galera Eu consertei Aqui Eu acabei de fazer Um pouco Aqui galera Olha como que tá Ficando o muro Vai demorar mesmo Galera Não vai ser em um episódio Que a gente vai conseguir Fazer isso daqui Vai demorar Pra caramba Na verdade Mas mano Já começou Já começou a fazer Um murão Já começou a fazer Um murão Já começou a fazer Um murão E nós vamos fazer Esse murão Vai ser o nosso Murão Vamos chamar isso daqui De murão É o nosso Paredão Os cara Os cara que vem Querem brincar Né galera Bom A minha casa Tá sendo de obsidian Porque eu não quero Que destruam mais ela Até tô gostando Tô gostando De como as coisas Estão indo Tá ligado galera Eu acho que tem que ter Uma proteção mesmo Temos que ligar As bases em volta Tipo assim Temos que ligar As bases subterrâneas Tá ligado Subterrâneamente Eu falo Eu preciso trazer As minhas coisas Pra cá Né velho Preciso urgentemente Trazer as minhas coisas Os meus minérios Provavelmente Não pra ser um episódio Já deve estar Tudo aqui certinho Mas galera É isso aí Eu vou ficando Com esse episódio Por aqui Beleza Eu espero que vocês Tenham curtido Se curtiu Já sabe Deixa aquele like Favorito aí embaixo Que é super importante Pro vídeo Reparou o canal Beleza Hoje vamos ter Mais três vídeos No canal Vamos ter Esse é o meu vídeo E-mail Outras três e meia Outras seis e meia E outras oito e meia Da noite Galera Então fiquem super ligados Aqui no canal Beleza Então É isso aí Galerinha Aqui embaixo Também tem o meu twitter O meu instagram E o meu snapchat Então me sigam lá Também que é muito importante Sendo atualizando Vocês de tudo o que acontece Lá Beleza E é nóis Galera Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau tchau Tchau